Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos da cidade de Ticórdia. Eu queria dizer a todos que a Bíblia diz, Jesus falou assim, na verdade, furdigo, que aquele que entrou em mim também fará as mesmas obras que eu faço e as fará o maior de que estas, porque eu vou para o Pai. Então esse versículo resume no poder de Deus na vida daquele que acredita no Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz, empurram as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a Bíblia conta, bem no começo da Bíblia, que o Senhor anestesiou Adão. Ele caiu em um sono profundo e o Senhor tomou sobre a carne dele, abriu o ar, retiraram uma costela e depois o Senhor tampou e fechou-se na mesma hora daquele doar. Foram obras que o Senhor fizeram sobre a terra. O Senhor disse que nós poderíamos fazer também as mesmas obras. Então se alguém me explicar como é que o rio do Jordão se abriu e depois se fechou, se alguém me explicar como é que o rio do Mar Vermelho se abriu e depois se fechou, se alguém me explicar como que o Senhor abriu a costela de Adão e retirou a costela e depois fechou, aí eu vou também caçar a explicação para o que vocês viram aqui nessas três doites. Então milagres não se explica, milagres se aceita. E a Bíblia diz que os que provocam o Senhor estão seguros. Deus põe tudo na mão dele. Então eu mando esse recado para todos que ouvirem. Vocês têm que conferir de perto e acreditar no toque de Deus. O sobrenatural de Deus existe. E o sinal ele segue aqueles que entregam o Senhor. Então essa palavra são para todos vocês e que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz, vinde a minha voz que está cansado e oprimido e eu vos livriarei. E eu assim encerro dizendo a você, quando passar pelas águas, passarei contigo. Quando passar pelo rio, não te esplenigerão. Quando passar pelo fogo, não te queimará. Nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque o Senhor traz a pronóstico. E eu digo, o justo viverá pela fé. E eu repito a dizer, quem crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Crê no Senhor. E terás a glória do Senhor. Glória a Deus.